Isso parece um chouriço, um cavalo e um coelho. Um cão, uma ovelha e um porco. Aqui, no Alentejo, e a vivência como foi alentejana, por exemplo, o que estou a ver aqui é... Há uma redução do ditongo EI, então as pessoas não dizem azeitona, dizem azetona, uma azetona. Isto são azetonas. Isto é cereja, uma noz, castanha e um pêssego. Mas, sim, essa palavra ainda continua a ser utilizada aqui em Oliveira, essa pêssego. Pêssego. Mas eu gosto mais da palavra espanhola, porque vem do latim. Manla cotonium, maçã de algodão. Uma galinha, sim, é muito utilizado aqui. Os pintos, os pintainhos, os ovos. Uma abelha e uma... Eu acho que aqui dizem vespa. Em vez de vespa com V, é com B. Vespa, vespa. Mas é utilizado também. Isto aqui não sei o que é. Este bicho aqui, não sei. Isto também não sei o que é. Parece... Das rãs... Arencú... Não, não. Estes bichos que têm luz... Luciérnaga, em espanhol. Em português é arencú. E era utilizado aqui em Oliveira, arencú. Sim. Mas é que já não existe. Já não há. Então, a palavra já não é utilizada. Mas eu ainda lembro-me, em pequeno, que existia arencú. Um caracol... Caracoli. Aqui dizem caracoli. Uma cobra... Estou a dizer as palavras que utilizam... Aqui em Oliveira. Uma cobra, uma rã e os... Como era isso? Como era isso? Não me lembro. Eu apanhava muitos desses quando era pequeno. Como era... Renacuajo, em espanhol. Mas aqui não utilizávamos a palavra renacuajo. Aqui era... Peces sapos. Peixe sapo. Peixe sapo era aqui em português de Oliveira. Peixe sapo. Uma mosca, uma... Essa palavra... A palavra portuguesa normativa é joaninha, mas essa palavra não é utilizada no português de Oliveira. Essa joaninha. Aqui dizem mariquita, como em espanhol. O gafanhoto, isso sempre. Isto em português é louva a Deus. No português de Oliveira, é louva a Deus. Alaba a Deus. Uma pulga, parece. E uma lesma. Essa palavra lesma, sim. Ainda continua a ser utilizada lesma. E há alguma música, alguma canção? Dedicada a algum desses bichos? Acho que... Não sei se há uma dedicada a... A Joaninha. Mas não me lembro. Não me lembro. Uh... Aqui já é mais complicado. Há uma andorinha. Isto é uma andorinha. Não é? Sim. Isto é um morcego. Um morcego. E... Estes... Isto em espanhol é avião. Mas não sei. Em português aqui não... Não sei. E isto é um melro. Não é? Um melro. O pardal... O pardal... E o outro não sei. Sei que aqui utilizam palavras em português como... Coguta... Cachapim... Mas esse não sei qual é. E aí temos... Uma sogra... Uma... Não sei. Um zorro. Aqui não é utilizada a palavra raposo. No português de olivência eu sempre ouvi roso. Zorro e zorra. Existe como alcunha, zorro, ali na minha aldeia. Como alcunha. E para o nome do animal. E o outro... Não sei que animal é esse. Se calhar as pessoas assim mais do campo sabem. Mas eu não sei qual é. Mas... Um... Português aqui de olivência não sei. Um... Um carro. De mulas. E um... Chavalim. Um arado e uma canga. No espanhol de olivência também utilizam canga. E em alguma zona da fronteira, mesmo que não seja... Olivência também utilizam canga. Mas é palavra portuguesa. Aí a limo, na parte de cima é limo. Não, não é limo. Limo é... Limo é isto que se faz nas fontes, com a água. Que também é verde. Mas isso é musgo. Aqui em olivência musgo... Palavra cogumelo aqui no português de olivência não. Setas. E o outro são amoras. É que como eu não trabalhei no campo, sei que aqui utilizava a palavra em português, uma peneira, mas não se... Eu nunca ouvia os meus pais dizer peneira. Não. Não me lembro a palavra que utilizavam os meus pais. E aí há uma maçã, sim, maçã, laranja e uma... E isto... Uma árvore em geral, no português de olivência, é uma árvore. Sim, uma árvore. E isso não sei que tipo de árvore é. Uma maçã, vermelha... Vermelha também é uma palavra que não era utilizada... Quando eu era pequeno, nessa altura, não ouvia a palavra vermelho. Era encarnado. Encarnado, sempre. Vermelho, não. E o amarelo, da laranja... O melão... Melão, estou-me a lembrar agora da outra palavra que é melancia, mas no português de olivência diziam blancia, com B. Blancia. Uma blancia. Ali na minha aldeia... Como isso... Bagens. Bagens. No português de olivência, Bagens. E a salsa... Sim. Melão. Melancia. E isso praticamente não existia. Isso é já uma coisa mais recente. O girassol. Quando eu era pequeno, o que tínhamos era trigo, cevada, aveia. Mas girassol por esta zona não tínhamos. Não tínhamos zona de rega. Até... Até o ano que eu nasci, 1956, que construíram uma barragem aqui. Mas não tínhamos. Era sempre... Eram produções de seca, de... Regavam com poço, mas não tínhamos ainda a zona de rega. Portanto, o girassol. Estes... Estes, não sei... Aquilo parece uma ortiga. Sim, é uma ortiga. Uma ortiga. E isto é uma... Retama. Retama. No português de olivência não existe a palavra giesta. Acho que é uma giesta, mas isso no português de olivência, giesta, eu nunca ouvi. Aqui o é funcho. No português de olivência é funcho. Que é anis, não é? Uma planta de anis. Hinojo, em espanhol. Hinojo. E isso aí existia... Aqui na zona não existia. Existia em vasos, em casa. E isso é... Como é que se diz isso? Não sei. Não me lembro. Aqui temos asinheiras. Asinheiras. Oliveiras. É o que mais encontramos no campo. Carrascos. Que são umas asinheiras silvestres. Mais tarde chegaram alguns eucaliptos. Amendoeiras. Figueiras. Com figos muito bons. Figo sumbo, que não existe em português. É outro nome. É figueira da Índia. Aqui chamávamos como em espanhol. Sumbo. Que em português é outra coisa. Mais coisas. Praticamente assim de... Árvores. Oliveiras. Asinheiras e asinheiras. Sobros. Aqui não era utilizada a palavra sobro. Alcurnoque. Que era a palavra espanhola. Era utilizada aqui. No espanhol de adivência. Sobro. Eu essa palavra nunca conheci. Até que estudei... Português assim mais... Aprofundadamente. E praticamente... Ah, pinheiros também. Pinheiro. Tínhamos um muito grande na Serra da Loura. Um pinheiro enorme. Que já não existe. Coitado. Caiu um raio. Uma faísca. Isso era o mais importante. E depois. Aí nos anos 60. A partir dos anos 60. Cortaram muitas asinheiras. Especialmente aqui. Aí na zona da fronteira. Perto do rio. E colocaram aí uns... Zonas de rega. E então já começaram a... A ter aí os... O milho. 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 Aqui dizem milho. Milho. E girassol praticamente nada. Nesta zona daqui não.